e sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal hoje vamos ter um vídeo muito pedido e que dependendo do de como vocês vão gostar ou de como vocês vão ver este vídeo talvez este formato de vídeo fique e os vídeos de maquiagem voltem então hoje vamos fazer maquiagem porque eu tenho uma base nova eu quero testar e porque simplesmente me apeteceu testar maquiagem quando estamos conversando um bocado sobre coisas aleatórias sobre coisas aleatórias e tal então já pus aqui este bandolete que é para prender o cabelo este bandolete é da Tina Salvador e eu acho bem fofo fazer maquiagem com este bandolete na cabeça a minha pele já está limpa mas eu ainda não pus hidratante então vou usar hidratante o meu hidratante facial normal que eu uso esses dias eu ainda não não estou a mostrar este hidratante algumas pessoas podem pensar tipo lá no stories de instagram tipo ah não porque eu não quero simplesmente mostrar as pessoas mas não existem produtos de pele que eu só mostro depois de usar já um tempo porque eu não quero ter a responsabilidade de passar para vocês um produto que depois pode vir a ter problemas com a vossa pele então e se vocês lembram eu tinha problemas de acne a pouco tempo então tá ser uma coisa mesmo nice vou dar a adrenalina a pele assim estando num estado meio que normal continua oleosa mas pelo menos já reduziram muito as borbulhas aliás quase que já não tem borbulhas e as manchas ainda estão num processo contínuo que desaparecerem então um dia de cada vez agora vou passar primer primer glow e enquanto eu passo aqui o primer uma das coisas que eu queria comentar porque eu não tenho ninguém para comentar então acho que aqui no youtube as pessoas leem mais notícias e estão a par de mais coisas que acontecem no mundo né então vocês já viram essa treta da hailey bieber kyle jenner e selena gomes se sim podem comentar aí de que lado vocês estão eu sou uma pessoa que eu amo 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 a hailey bieber de paixão eu acho que tô com um bocadinho no gel que eu tinha na cabeça deste lado aqui assim se tiver passado então é isso outra vez este este primer não combina muito com o hidratante talvez que é por isso que é bom então testar as coisas em mim primeiro para depois repassar para vocês então eu vou dizer eu sou muito fã da hailey bieber não como pessoa como tal porque eu simplesmente acompanho ela nas redes sociais e outras coisas mas não não acompanho muito tipo na vida pessoal dela percebem então mas eu gosto muito dos do style dela da forma que ela faz a maquiagem dela da forma como ela publicita as maquiagens dela né agora estou a tentar ver aqui eu quero fazer minha sombra eu vou usar o lápis chocolate da verão cavel se vocês não conhecem essa marca é só pesquisarem no instagram é uma marca de uma moçambicana então como eu estava a dizer para vocês eu gosto dela gosto da maneira que ela faz as coisas ela é o ícone de moda nos últimos tempos né só que para quem acompanhou a treta né a confusão a selena gomes lançou a marca dela de maquiagem e tal e só para vocês verem a heli bieber tem uma marca de skin care a selena gomes tem uma marca de beleza né envolvendo alguns produtos de skin care e alguns produtos de maquiagem e depois a kylie jenner também está no mesmo barco que a selena é o produto para tratar pele mas também tem maquiagem e outras coisas o que acontece é que a selena fez um vídeo onde a sobrancelha dela estava bem melhor que a minha neste caso onde a sobrancelha dela ela falou que acertou mal a sombra né para quem não sabe a selena gomes tem lupus que dificulta as vezes a mobilidade dela para alguns casos o que faz com que a mão dela trema algumas vezes essas coisinhas todas então ela falhou ao acertar a sobrancelha dela né cortou demais e notava-se muito quando ela estava a pentear a sombra para cima para fazer aquela coisa do sabonete que a selena colada nem esqueci o nome agora e simplesmente a kylie jenner e a heli bieber comportaram-se como crianças de 5 anos fizeram uma video call onde depois postaram um screenshot com como se fosse um shade por mais que elas digam que não percebe-se logo a referência do que a kylie fez percebe-se logo que aquilo era para a selena gomes até porque a selena gomes ultrapassou o número de seguidores da kylie jenner no instagram só que as coisas tomaram outras proporções ai eu acho que dá eu não tenho acertado minha sobrancelha vocês já são verem aqui assim tem pelos porque no dia a dia eu não faço sombras então não vou mexer muita coisa vai ficar assim mesmo então o que aconteceu foi que pausa porque agora vou passar a base é a base que eu comprei nove esta base aqui da melu eu comprei na shop fcc a 250 a base mais barata a base mais barata que eu já comprei uma loja porque no spamarine já comprei mais ou menos é que no spamarine já comprei base mais barata então vou agitar um pouco essa base da rubrosa a minha é na cor me 111 eu experimentei a base na loja mas eu não vi é não me vi no espelho não vi porque eu tava com pressa e a moça da loja me disse que era o meu tom então eu acreditei esta base contém extrato de chá verde manteiga de karité vitamina e é base líquida de média cobertura eu já vi alguns reviews desta base não de ninguém com pele negra mas eu vi alguns reviews porque eu ainda assisto vídeos de maquiagem mesmo sem fazer e foi por isso que quando a shop fcc teve a base eu fui lá pra ver porque é uma linha de produtos de beleza mais virados para jovens e adolescentes ou seja maquiagem que não pesa muito e é o meu tipo de maquiagem eu gosto de maquiagem que não pesa muito espalhando aqui e é meu tom essa base ou depende pode ser uma base que espalha muito bem mas que é bonita e realmente parece ser o meu tom parece ser o meu tom uau é só vocês repararem este lado e este lado e eu não quis cobrir as manchas primeiro que era pra ver se ela realmente cobre manchas mas gostei da base melu não é hidratante como tal mas também não é mate 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 uau muito bonita muito bonita muito bonita muito bonita muito bonita mesmo então continuando a história lá porque os outros produtos já não interessam muito mas continuando a história lá das ricas e famosas então elas jogaram aquele shade o que foi muito infantil da parte delas e pelo fato de a Selena Gomez ter uma doença e sendo que elas são famosas deveriam dar o exemplo as outras pessoas né elas ainda conseguiram fazer essa gracinha a Selena como é uma pessoa muito 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 mesmo boa pelo menos é o que aparenta ser né sem que nunca sabemos a verdade das pessoas mas eu acho ela assim uma pessoa muitíssimo boa pelo menos é o que ela aparenta ser então a Selena quando viu aquilo ela disse para as pessoas que não ela achou que não tivesse nada a ver e que não tivesse nada a ver com ela o que para mim foi simplesmente para não jogar em hate na Haley Bieber e na Kylie Jenner só que o que está a acontecer agora é que tanto a Haley Bieber tanto a Kylie Jenner estão a sofrer perdas de seguidores o que é bom o que é bom é o que se ganha às vezes por ter comportamentos que não tem nada a ver e que não edificam em nada né porque a internet não é 100% terra de ninguém às vezes acaba aparecendo né mas não é extremamente terra de ninguém não é a 100% terra de ninguém então as pessoas estão a deixar de seguir eu não deixei de seguir a Haley Bieber porque é uma coisa que não me afeta a 100% claro e que apesar dela não ter se retratado não ter pedido desculpa não ter aparecido a se pronunciar sobre ela já perdeu alguns seguidores e isso já vale de alguma coisa alguns famosos deixaram de seguir isso também fala de alguma coisa eu não vou deixar de seguir porque eu tenho os meus motivos para seguir a Haley Bieber né mas graças a Deus eu nunca segui a Kylie Jenner porque o que acontece é que agora a Selena Gomes está a ganhar mais público mais seguidores só que as pessoas já estão a confundir as coisas estão a querer fazer com que Jelena volte que é Justin Bieber e Selena Gomes é assim uma coisa não tem nada a ver com a outra uma coisa não tem nada a ver com a outra a Haley Bieber está casada com o Justin Bieber e para mim apesar das pessoas derem que eles não parecem ser felizes para mim eles são felizes eles são felizes caso contrário talvez não estivessem mais juntos e tem outra quando a Selena Gomes estava com o Justin Bieber era fofo era bonito mas eles dois sofriam muito pelas imaturidades dele e essas coisas todas ela sofria de mal da depressão e tal não sei o que que é então as vezes é melhor ela ficar com quem me trata bem com quem não lhe ativa gatilhos do que simplesmente ficar com alguém só porque o público quer mas que ela não fica à vontade ou não fica feliz estando com essa pessoa aí já abro espaço para falar de relacionamentos tóxicos hoje em dia em pleno 2023 não acho necessidade de pessoas ainda se meterem em relacionamentos tóxicos por conta de nada na maior parte das vezes porque não tem muito que a pessoa oferece como tal né e depois a pessoa fica lá no relacionamento tóxico que te drena todas as tuas energias te tira todo o brilho toda a alegria mas tu porque não queres sair do relacionamento prefere ficar assim sugada numa relação que não as vezes não tem muita coisa que tu perdes porque as relações onde a pessoa pode ficar tipo não tu só perdes a pessoa que tu gostas mas tu ganhas amor próprio em quantidades inestimáveis há famosos que nós podemos gostar mas não precisamos apoiar atitudes erradas dos mesmos somente pelo fato de nós gostarmos desses famosos às vezes é necessário olhar-se para eles e dizer olha errou e eu não apoio mas enfim continuando nossa conversa aqui este ano as aulas já começaram as aulas da maior parte das suas já começaram e vocês já sentiram sabe aquela coisa de sentir deslocada ainda eu acho que todos os anos no início eu me sinto muito deslocada quando vou à faculdade tipo não só pela falta de vontade de estar lá porque sejamos sinceros eu não tenho muita força de vontade de estar lá apesar de ser uma coisa muito necessária eu sei que é necessário eu não vou desistir simplesmente por falta de vontade de estar lá mas não vou também deixar de falar a verdade principalmente quando vejo outras pessoas na fase em que eu estou eu estou com 23 anos eu já vejo pessoas da minha idade já trabalham uns não estudaram uns estudaram outros já sabem o que querem ser outros não sabem então fica aquilo de eu olhar para mim e me perguntar ok em tudo isso aqui olha que eu me encaixo qual é o meu espaço então fica fica um bocadinho complicado mas nada grave graças a Deus enfim enfim esse assunto eu vou deixar para baixo eu não quero eu não sei o que fazer nos olhos então eu vou simplesmente estar a fazer alguma coisa aquilo que sair saiu aquilo que não sair não saiu este ano eu estou no quarto ano e eu estou num processo de começar a pensar no tema que eu vou escrever eu sei eu sei algumas pessoas vão pensar tipo ah não já deveria ter pensado já deveria é diferente para cada pessoa é diferente para cada pessoa mas eu já tenho consciência que eu tenho que começar a ver isso que é para logo que eu puder eu terminar as minhas cadeiras e logo começar a me preparar para defender e sair do barulho o quanto mais rápido possível né porque eu já estou cansada estou a sentir que estou a ficar estagnada são quatro anos no mesmo lugar é chato é cansativo estou farta de acordar cedo apesar de que acordar cedo não vai mudar muito porque depois da faculdade vem um trabalho eu quero e quero muito começar a trabalhar então depois da faculdade vem um trabalho e aí não tem como acordar cedo é primordial mas eu não gosto não sou obrigada a fingir que eu gosto imagine a Virginia a famosa lá brasileira lançou uma nova base e parece ser muito boa pelo menos na pele dela ela dona da base né quando usou ficou bom geralmente as donas da base ficou muito bem com as bases delas porque a maior parte dos testes também quem faz são elas mesmas então não acaba não sendo coisa né acaba não falhando aquilo que é a base na pele dela mas ela lançou uma base e a base custa uns 200 reais em MTC não sei quanto custaria mas talvez uns militares 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 mesmo acho eu acho eu e eu quero muito que a shop fcc traga aquela base mas eu tenho medo do preço dela eu tenho muito medo do preço dela porque se a shop fcc trouxer a base provavelmente vai ter que puxar no preço também né porque tem é o preço da base que já é cara e depois tem o lucro da loja então a loja não é culpada de exagerar ou extrapolar nos preços já agora vocês podem me dizer aí nos comentários também se vocês têm gostado dos meus vlogs e tal ultimamente eu não posto muita coisa porque quando eu tô mais disposta eu não consigo gravar quando eu tô sem inspiração eu não consigo gravar quando eu tenho uma ideia pressa na cabeça eu não consigo pensar em outra coisa então só consigo gravar exatamente aquela ideia que eu tenho presa na minha cabeça então as vezes eu nem estou em casa as vezes eu estou em uma casinha em casa da minha avó e tal então fica difícil eu conseguir gravar exatamente aquilo que eu queria gravar porque as vezes as minhas coisas estão aqui em casa então eu tenho que esperar até quando eu volto pra casa pra poder gravar os conteúdos que eu quero e que eu gosto de gravar eu vou usar o lápis chocolate da Vera Mocavel pra fazer os lábios eu amo um lábio simples e bonito e esse lápis é muito prático a marca me mandou os produtos eu super amei sabe quando se chama tudo e esse lápis é prático só pra vocês verem eu fiz a sombra e agora estou usando o lápis os tons os tons combinaram muito comigo hum e ele foi eu vou usar este gloss aqui que eu acho que é o chocolate também é o chocolate e pá não enche eu vou deixar isso aqui sentar depois eu vou passar mais um gloss por cima isto ficou bonito ok agora eu vou colocar as pestañas mais fora da câmera eu não sou muito fã de colocar pestañas pra mim aqui eu acabaria o look assim mesmo mas quero ver se eu consigo colocar ainda ou não faz muito tempo que eu não coloco pestañas então vou pausar aqui vou colocar minhas pestañas e volto pra mostrar pra vocês como é que o look todo ficou ok eu tentei colar as pestañas não colei da melhor forma não foi assim tão fácil como já era habitualmente mas consegui pelo menos pra terminar o vídeo e por fim eu vou colocar este gloss aqui por cima ai eu esqueci o nome desse gloss é o Mine este aqui é o Mine acho que é o Mine vou passar por cima de tudo o Mine tem uma cor próxima do chocolate mas leva um pouco mais de brilho e eu acho que é um pouco mais rosado tá ok 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 meu bebeiro foi com deus mas enfim deixa só me organizar aqui um bocadinho pra vocês verem então o que vocês acharam? gostaram da maquiagem? eu só deixarei nos comentários e se vocês gostarem mesmo desse vídeo eu não gosto de colocar metas em cima das pessoas tipo ah não, se for se não forem tantos seguidores ou tantas curtidas não sei o que, não mas se eu achar que o vídeo tem um número de visualizações padrão daqui do canal se vocês gostarem, se vocês comentarem o que vocês acharam, digam se eu fiquei bonita ou não, se eu perdi a mão ou não, se é que eu não faço muito vídeo de maquiagem já há um bom tempo, digam o que vocês acharam, acham que dá pra metermos este formato de vídeo as minhas amigas das makes digam agora, se vocês acham que vale a pena fazer a maquiagem assim não algumas vezes, claro eu vou ter que fazer um pequeno tutorial e não sei o que mas dá pra fazer com caixinhas de perguntas com não sei o que nós já fazemos simplesmente um bate-papo como se fosse um get ready with me agora é um get ready with me pra editar este vídeo e pra assistir vídeos no youtube só isso eu não vou a lado nenhum o que vocês acharam tá, eu gostei deste formato de vídeo porque eu pude conversar eu vou dizer conversar com vocês mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito quando eu tô em casa assim sozinha eu falo muito comigo mesma então esse tipo de vídeo não me assusta porque eu sei que foi um bate-papo onde eu peço as vossas opiniões nos comentários mas eu falo e converso comigo mesma aqui, né então eu gostei muito do formato deste vídeo gostei de voltar a fazer maquiagem eu espero que minha pele colabore comigo durante este período porque eu quero muito voltar a fazer maquiagens porque eu vejo muitos vídeos muitas técnicas eu quero testar muitas técnicas no tiktok não sei o que e não podia por causa da minha pele então agora que a minha pele já está melhor né, consideravelmente eu acho que já podemos voltar com este tipo de vídeo então deixem muito amor aí pra mim por favor muitas curtidas muitos comentários e quem sabe nós vamos trazer mais e mais e mais e mais vídeos neste formato por hoje é tudo beijinhos espero que vocês tenham gostado desta conversa aqui não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais em Neidomandjane tanto no tiktok tanto no instagram tanto no pinterest que algumas pessoas me pedem desde algumas coisas lá no instagram e eu tenho no meu pinterest tudo salvo então se vocês pesquisarem não precisam seguir mas se vocês pesquisarem o meu pinterest Neidomandjane vocês vão encontrar e depois vocês vão tirar as inspirações lá também e é tudo que eu tenho pra dizer pra vocês partilham o vídeo com aqueles que vocês gostam ou com aqueles que vocês acham que gostariam deste vídeo beijinhos não esqueçam de visitar outros vídeos aqui do canal e se vocês puderem também vão lá visitar o canal da minha irmã que é Ludmila Neidomandjane tchau tchau e até a próxima Tchau Tchau Tchau